E aí pessoal, hoje estou trazendo mais EZ, estou jogando aqui no servidor de Standalone Brasil, que é o servidor private do grupo de Standalone Brasil, eu estou aqui na cidade de Berezino, depois da atualização 0.57, joguei muito pouco aqui na cidade de Berezino, e quero jogar aqui e quero testar essa Blaze com a Hunting Scope, e é claro, quero testar em algum player, vamos aqui mais para frente, vamos tentar pegar uma posição boa, para a gente ficar de olho. Ó, tem uma guarita bem ali, eu não vou lutear porque eu já tenho itens suficientes, não estou precisando ainda lutear. Ó, a posição que eu vou tentar pegar, vai ser aquela ali, ó. Eu vou ter uma boa visão aqui do porto, quem aparecer aqui no porto, eu vou tentar matar. O que eu vi dando um tiraço de Blaze, foi o Primox, foi um lindo tiro aí que ele deu a 800 metros, um tiraço, e eu percebi que essa Blaze ela ficou muito, mas muito foda aí com essa Hunting Scope. E além do mais, o tiro dela não faz tanto barulho, igual dá um enxerce, né. Deixa eu mandar um salve aqui especial para os meus maninhos aí, para o Bruno Silvestre, para o Matheus, e para o Gustavo Gamer, ou Gus08 Gamer. Vai que ele salve para vocês e para todo mundo aí que está acompanhando o canal. Bom, deixa eu ver aqui. Olha ali o farol. Bom, eu vou ficar bem nessa posição por aqui. Eu vou ter uma boa visão do porto. Ó, tem muito cara que está ficando em cima desses guindastes aqui. Não sei aqui em Berezina, mas em Eletro sim. Ó, já estou vendo um play ali, ó. Vai lutear a guarita. Vamos esperar ele sair. É, mas acho que ele não tem muita coisa aí. Ele está começando a lutear agora. Opa! Ó lá um play, ó. Isso aí está armado. Ó, vai subir o guindaste, ó. Não. Ué? Parou. Nossa! O que foi isso, velho? Do nada o cara desceu... Ó lá! Do nada o cara desceu da escada. Vamos atirar daqui nele para ver. Não pegou nele o tiro? Como assim? Não pegou não, que ele não está sangrando, ó. Essa eu não entendi. Caramba! Olha mais um cara lá chegando na guarita, ó. Armado também, ó. Com essa guarita aqui, está muito movimentada. Quer dizer, né? Qualquer guarita é em qualquer cidade. Está bem movimentada que tem bastante loot lá. Só que eu não estou olhando guarita. Eu estou olhando aqui o porto, né? Olha lá o cara de novo, ó. Caramba, velho. E o cara entrou ali, eu acho que deslogou lá na guarita. Cadê você? Opa! Olha lá. Eu acho que é um MP5 que ele está na mão, né? É pequenininho lá, ó. É um MP5. E está com a COG, parece. Acho eu. Sumiu de novo. Meu Deus, cara. Cadê o filhão? Opa! Olha lá, ó. Está bem no espaço entre um container e outro. Está de boa para a gente acertar aqui. Vamos lá. Ô! Aí, caiu. Filho de misericórdia. Bom, blazer aprovado, né? Bom, eu achei o tiro da Winchester bem mais barulhenta que o da blazer, né? Pode ser impressão minha, mas eu achei. Já o da blazer, ele é bem mais acentuado, bem mais baixo o barulho da blazer. Vamos dar uma seguida lá, vamos ver o que o cara tinha no loot, né? Vamos lá. Foi bem por aqui, ó. Ó, está aqui o corpo. Aí, o MP5, ó, montadinha. Eu estou com o MP5, mas eu vou pegar essa daqui que eu vou pegar uns attachments dela aqui e vou colocar na minha. Aqui, ó. A cog que eu não tinha. Cadê? Já coloquei na minha. Vou tirar mais algumas coisas aqui. Aqui está o Warn. E o handguard da minha estava damage. Aí, a minha vai ficar mais bonitinha. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like. Deixa aí o seu comentário. Deixa a sua avaliação. Se puder, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades que acontecem por aqui. E é isso. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí, o...